Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já nem lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços dados Bailaram a noite inteira Felizes e apaixonados Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Naquele baile eu bebi Naquele baile eu chorei Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Paguei o preço do amor Me contive amargamente Oh amor é coisa linda Mas também machuca a gente As lembranças As lembranças do passado Que aparecem no presente Mas o que os olhos não veem Nosso coração não sente Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Que eu vi em outros braços Que eu vi em outros braços Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora Ouças ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste chora E nesta mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que dos versos paz e o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que dos versos paz e o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Nem mesmo o tempo apagará nossos amores Que floresceram de uma ilusão febrilha e mansa Quando eu morrer eu viverei nas tuas dores Mas me levanto em minha última lembrança Eu viverei para a glória dos cantares Dos pobres loucos que dos versos paz e o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que dos versos paz e o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares O destino fez de nós Duas vítimas do amor Eu não sei onde ela está Ela não sabe onde estou O destino fez comigo O mesmo que fez com ela Nos deu o mesmo castigo Pois outra mulher comigo E outro homem com ela Oh, destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Por que a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sei que ela também sofre Por que me ama demais Vivendo ao lado de outro Não pode viver em paz Ou mesmo se dá comigo Da mesma sorte reclamo Eu sofro a mesma saudade Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Não tenho felicidade Oh, destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Por que a luz dos meus passos Dorme em outros braços Dorme em outros braços Sonhando comigo Sonhando comigo Por que a luz dos meus passos Por que a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Por que a luz dos meus passos Dorme em outros braços Dorme em outros braços Dorme em outros braços Não sei por que a luz dos meus passos Não sei por que foi embora Sem dizer qual a razão Cada vez que eu lembro a hora Balança o meu coração Nosso amor era tão lindo Mas de repente acabou Sou amante solitário Da saudade que ficou Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Meu coração cabordeiro Corcoveia de saudade Vivo solito no rancho Amargando esse castigo Não tenho mais minha prenda Que esse amor tivesse fim Que esse amor tivesse fim Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Eu sinto pena de mim Nunca pensei Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Quando me lembro Eu sinto pena de mim 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 Seu cabelo é lindo demais Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina, nos seus cabelos Navega meu pensamento Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O fogo quando se apaga Nas cinzas fica o calor O coração quando ama Acende a chama do amor Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar Por esse mundo sem fim Eu buscava o amor Eu buscava o meu amor Pra viver perto de mim Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, não corte o cabelo Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, não corte o cabelo Menina, não corte o cabelo Um triste romance Na vida encontrei Aquela mulher que um dia eu deixei Volto arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Mas eu não perdoei Volto arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Mas eu não perdoei Quando tinha um lar Tu era famada Com as falsas amigas Com conversa fiada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje tua vida É viver na estrada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje tua vida É viver na estrada Deixaram jogada Esse é teu destino Tu tem que cumprir Aonde tu estava Você quis sair Antes eu chorava E agora eu vou rir Hoje você sofre O que eu já sofri Antes eu chorava E agora eu vou rir Hoje você sofre O que eu já sofri O que você fez Isso não se faz Tu pensou que ia Tirar meu cartaz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Agora tu viu Que a vida é ruim Pra cair na lama Saiu de um jardim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes em mim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes em mim E tem ciúmes em mim Não é bem assim Tchau Obrigado.